Deixa o 01 aí na frente, deixa o 01 aí na frente Vai, partiu, partiu Vai pra direita 02, vai pra direita Ele não vai reduzir, ele não tá reduzindo, ele tá acelerando, ele vai empurrar o carro, ele tá acelerando Tá jogando pra cima, tá jogando no caminhão E aí, qual foi, maluco? Já tá na hora da gente descer O outro falou que... É, o Dudu tá fazendo a ligação 02 ali, ó Pode crer, e aí? Enquanto isso, faz o seguinte, ó Na traseira da Land Rover tem os rádios que vocês vão estar utilizando E pode pegar o armamento ali atrás também Calma aí, calma aí Quero essa 12 aqui, chefe Eu vou ir com essa daqui mesmo Ó, maneiraça isso aqui, hein, mano Nossa, mano, nossa Cuidado aí, pô Cês tá ligado como é que começou Rapaziada, rapaziada, é o seguinte, olha só É, o carregamento já saiu de lá Já é pra gente se adiantar, pra gente interceptar essa cara Vambora Vocês lembram a posição de vocês, não lembram? Partiu Aideberg, vambora, a gente é a última lá Vai com ele lá, o Rasgabucho, vai com o 02 Boa sorte aí, Rasgabucho, boa sorte aí, Penacova É isso aí, todo mundo testa os rádios aí Rádio tá funcionando tudo de boa Vai no, ô rapaz, vai no carona Ele gosta de ir atrás, né? Que isso, Rasgabucho, tá usando droga? Penacova, cê vai descer com o caminhão aqui pelo barranco Pera aí, pera aí, deixa a gente ir primeiro, deixa a gente ir Todo mundo pronto? Pode ir, pode ir Então vambora Vai, Penacova Aê, moleque, vambora Tá na escuta aí, Rasgabucho? Tô, tô Tá na escuta aí, Penacova? Tô ligado É nóis, Bergui Tá todo mundo ouvindo, tá? Sem confissões amorosas aqui, por favor Demorou o 01 Eu sou o 02, obrigado Ele é o 02 Calma, Penacova, calma Vai reduzindo, senão o caminhão vai embalar Deixa a gente passar que aí, cê vai O 01, não é lá pra cima não? Não, é descendo, é descendo, não é não? Não, é descendo, é descendo Vambora, Penacova A gente vai ter que interceptar a carreta aqui na rodoquia Vamos cortar, corta esse maluco aí, corta esse doido Pode cortar o maluco Nossa Qual foi do outro ali? Peraí, peraí, peraí Peraí, vacilão Não, 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 bora, bora, vambora Eu vou pela esquerda, né? É, isso aí, cê vai pela esquerda O 02 pela direita e o 01 vai pro longe Eu vou entrar na frente do caminhão Aí vocês fazem a formação na lateral Se ele não entender que ele tem que parar Eu vou frear na frente dele Beleza Aí vocês podem fazer a execução Tem segurança isso aí ou é abafado esse transporte? Então, a princípio Pela informação que a gente tem É ele sozinho Porque eles não querem deixar uma parada pra todos verem Que tem segurança, tá? Então, pela informação que a gente tem, é um maluco só Entendeu Como é que tá o maluco do caminhão aí no fundo? Alinhando, alinhando aqui, mano Tá vindo de boa Peraí, você vai ter que ser rápido, beleza? Então Aí, qual a chance da polícia pegar a gente? Nenhuma Mentira, tem uma chance mínima, mas É provável que não dê nada Pô, vocês tão dentro dos carros blindados, cara Cê quer mesmo mais do que isso? Sorte, Souza Cê já sabe onde que o caminhão vai passar? A gente, eu acho que a gente já pode acelerar, pô Eu já tô com o contato visual dele aqui Ah, é aquele lá na frente? Lá na frente, o baú branco Tá vendo aí, Heisenberg? Ó, assim que a gente entrar na fonte A gente entrando na fonte fazer Alinhamento Alinhamento Beleza, mas e se ele tiver muito pro canto? Sou esquerda, né? Sou esquerda, vambora Você é esquerda, vambora Bora, bora, chefe Bora, chefe Deixa o 01 aí na frente Deixa o 01 aí na frente Vai, partiu, partiu Go, go, go Vai pra direita, 02 Vai pra direita Ele não vai reduzir, ele não tá reduzindo Ele tá acelerando, ele vai empurrar o carro Ele tá acelerando Tá jogando pra cima, tá jogando no caminhão Tenta apagar ele, apaga ele Nossa, moleque, nossa Caraca, acerta ele, acerta ele Paga, 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 paga Caraca, eu bati, eu bati, eu bati Vambora, vambora, vambora Pena cova, tá na esputa Tô ligado, tô ligado Vem com o caminhão, vem com o caminhão Vai tirar no pneu? Não, não tira no pneu, não Não tira no pneu, não Acerta ele, Reisenberg Acerta ele, acerta ele Acerta ele Para, pô Acerta ele Zero, zero, vou bater na... Vamos todo mundo atrás Alinha atrás dele, alinha atrás dele Alinha atrás dele Alinha atrás dele Alinha atrás dele Não, não, não joga o carro contra ele A gente tá na contramão Alinha atrás dele Caraca, velho Vai, Reisenberg Agora é a hora, Reisenberg Agora é a hora Vou entrar na frente Vai, vai, vai Nossa Vai fechando, vai fechando o caminhão Vai, vai, vai Vou ter que ir de ré, velho Vou ter que ir de ré e matar o cara, mano Mata o cara, mata o cara Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Derrubei 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 Já era, já era Já era Bora, bora, bora Pena Cova, vai lá, Pena Cova Vai lá, Pena Cova Vou tirar essa... Polícia tá vindo aí, velho Cuidado, não Controla, polícia Controla aí, controla aí, controla aí, controla aí Beleza, beleza Vou controlando aqui, chefe Qual foi? Qual foi? Pato policial, já Pena Cova, vai, 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 vai... Vai, 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 vai. Partiu? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Faz a troca, faz a troca. Pera aí, deixa eu pegar. Desengata o caminhão, Desengata o caminhão, Penacova. Desengata o caminhão, Penacova. Desengata o caminhão, Penacova. Ninguém atira nas polícia, já tá tudo juntado. Desengata o caminhão, Penacova. Ele já tá desengatado, vou ter que virar ele aqui, patrão. Vai, vai, não, 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 não. Corra de capuche, entra no carro. Tem algo de errado aí, 01, tem algo de errado aí, 01. Vai, 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 sai, Penacova. Afasta, afasta, os carros já eram. Vamos voltar pra casa do pesadão. Vamos voltar pra casa do pesadão. Vambora, estou com a carreta, estou com a carreta. É, vai embora, dá linha, dá linha. Pera aí, Penacova, vou pegar você, Penacova. Eu preciso de cobertura, a polícia tá na minha cola. Pode ir, fazendo informação, fazendo informação. Vai, vai, vai. Pera aí, eu tô resgatando Penacova aqui, ficou pra trás. A polícia tá na minha cola, hein. Bora, bora, mano. 01, 02, tá na escuta? Estamos entrando em informação, estamos entrando em informação. Eu tô atrás de você já, contato visual confirmado. O scanner tá na minha cola, pô. Eu vou entrar primeiro à esquerda aqui, ó. Achei uma trilhazinha, pode crer? Pode ir, pode ir, a gente já tá na perseguição. 01, contato visual aqui confirmado. Eu tô atrás do Zacato. Eu tô logo atrás de você, 02. Beleza. Será que não tem mais ninguém aqui? Não, cadê meus parceiros? Tá todo mundo salvo aí? Tudo certo aqui. Todo mundo salvo, todo mundo salvo. É na cova e Heisenberg tá de boa. Evitar tiro aí pra polícia não colar, hein. É, evitem tiro, pô. Segura, segura o caminhão, segura o caminhão, calma. Pode parar, posso parar? Vou parar aqui em volta dessa pedra, qualquer coisa dá pra gente fazer o contorno, pode crer? Isso, faz isso, faz isso. Positivo. Qual foi? Tá todo mundo de boa aí, pô? Pelo que eu percebi, não conseguiu fazer a troca dos trucks, né? Conseguimos, conseguimos, fizemos a troca. E o outro? Deu pra explodir ou deixou lá na pista? Deixamos lá. Se deixar lá não tem problema. Não, é, não tem problema. Então foi por isso, deve ter algum botão aqui que dá pra chamar a polícia, que a polícia chegou muito rápido, pô. Verdade. Tá tudo em ordem, todo mundo bem? Eu bati meu braço no vidro do carro ali que tava quebrado, mas tá de boa, só tá sangrando um pouquinho. Zero, não seria boa a gente levar essa carga pra um lugar mais seguro, digamos assim? Porque a gente tá aqui em céu aberto. Então, tá em céu aberto, né? Esse é o problema. É, a gente podia levar pro trilho, né? Pra aquela estação onde a gente tem abandonado. Não merece dar, senão acho que daria certo, não? É, eu pensei da gente levar no aeroporto do Pesadão lá. O que que você acha de colocar dentro do carro? Pesadão tem um aeroporto? Lá de cima, né? Aquele de terra? Isso. Vamo pra lá então. Cê tá me dizendo que aquele pesadão, aquele aeroporto que tem uma cidadezinha mais pra cima é do pesadão? Sem pergunta. A pessoa segue a gente, velho. Cadê? Um carro? A gente perdeu um carro? A gente perdeu um carro? Não, não. Tem três carros aqui. É, Heisenberg, bora comigo aqui pra me dar cobertura no caminhão. Heisenberg, vou aqui então. Zero, vai na frente. Pode ir. Só me seguir. Ô Pernacoba, pega esse outro carro aí, por favor. Beleza, tá ligado. Depois a gente precisa conversar aí, Pernacoba. É mais fácil você tá na carreta aí, ó. A gente vai descer e pegar a esquerda aqui, ó. Pode crer, eu vou seguir vocês, eu vou seguir vocês. Eu vou, eu vou atrás, hein. Caminhão vai na frente, Zero vai na frente, eu vou atrás. Vou esperar vocês virarem, hein. Porra, Heisenberg. Cadê o rasgabucho? Rasgabucho? Cadê o rasgabucho? Tô aqui, tô aqui atrás. Beleza, beleza. Caraca, eu não sei se eu vou conseguir fazer a curva aqui não, hein. Rasgabucho, você tá onde? Joga mais, joga mais, joga mais. Beleza, aí foi. Dá uma carona aí. A gente vai descer aonde? Aqui, ó. Só me seguir. Pega a sua esquerda. A sua direita, né? Vai, pode ir. Tá na cola. Tá de boa aí, rasgabucho? Caraca, você tem certeza. Vai devagar aí, pô. Tá machucado, cara. Alguma coisa assim. É uma viagem simples, hein. Apenas quatro quilômetros, tá ok? Tô caí ali, mas tá beleza. Ó, se você quiser, tem o kit de primeiro socorro embaixo do banco dianteiro aí. O banco de carona. Precisa. Ah, vou pegar um band-aid aqui. Penacova, você tá na escuta, Penacova? Tô lá, tô ligado, malandro. Aconteceu nada contigo, não? Tá de boa. Você ficou nervoso, Penacova? Você demorou pra desengatar o caminhão? Fiquei nervoso. Já tava desengatando lá. Foi porque a polícia chegou, né? Pode ser também. Chegaram muito rápido, velho. Os caras do rastreamento lá são foda, hein. Ele foi com medo de tomar outro tiro, né? Sabe o que que eu suspeitei, ô Heisenberg? Que eles podiam estar sendo escoltados, porque foi muito rápido, cara. Ser verdade. Não, mas geralmente esse tipo de carga, ele não tem escolta justamente por isso, porque eles não querem ser guisados, entendeu? Porra, mas a polícia chegou muito rápido, cara. Não, mas então, tipo assim, eles não escoltam assim, muito perto, né? É, exatamente, exatamente. O que que eu tô vendo aqui? Você tá vindo, o Heisenberg? Um botão vermelho aqui no caminhão, no painel? Sim, é tipo de emergência, né? Sim, parece que é de emergência. Já vai lá no SOS. Isso é procedimento padrão dele. A gente já interceptou algumas cargas dele. A gente demorou muito pra interceptar. Não, mas conseguiu... A gente demorou pra poder pegar, né? Pra poder fazer a troca, mas que foi bom. É, o motorista teve uma certa... Só uma troca de tiro lá. O motorista teve uma certa habilidade mesmo. Demorou a entregar a carga. É. Provavelmente eles já estavam pré-avisados, entendeu? E a gente já tá... Bom, e aí, onde que a gente vai deixar essa carga? Vai pro aeroporto do pesadão, pô. Caraca, chefe, será que sobe os caminhões aí? Deve subir, cara. Tem que subir. Nossa! Tem que subir. Sim. É carga de armamento, né? De armamento. Nossa, esse caminhão é forte. O pesadão vai ter que fortalecer umas armas agentes, hein, tá ligado? É, rapá. Ó, demorou a ficar com essa 12 aqui, hein? Pô. Também quero ficar com a minha aqui. Eu vou ver, então. 0102, o pesadão vai tá lá nesse aeroporto? Não. Não, ainda não. Ainda não. Não é o momento ainda de vocês reencontrar. Pô, toma cuidado aí pra não descer a ladeira, hein? Pode crer, pô. Aqui é motorista. Que que foi? Aqui é motorista. Estamos chegando, 01? Três quilômetros. Porra, cê falou que... Opa, deu ruim aqui, hein? Calma aí, pera aí, pera aí. Deu ruim mesmo. Então, deu problema no carro ali no motor, cara. Eu acho que aí a gente tomou tira ali no motor e parou. Mas tá tudo encostado. Deixou encostado lá. Que porra que blindagem é essa, mano? Depois a gente vem buscar aí. Isso é porque era blindado, né? Mas tá todo mundo bem aí, porra. Não, tá tudo bem. O cara devia estar de ponto 30 na hora. Pode crer. Ou, é isso que eu tô querendo saber. Tá ligado? Eu vi aquele cara atirando. Aquele maluco do caminhão. Deu tiro, não deu? Deu tiro, deu. Eu tô falando. O cara não era de bobeiro, cara. Eu tive que dar um Reverso 180, andar de ré e matar o cara. Porque vocês não conseguiram matar, porra. Caralho, esse é o bichão mesmo, hein? Reverso 180. É, você não viu andando de ré na rodovia, porra? Ô, louco, hein? Mas, Zero, isso aí, se eles continuarem com a gente, assim, eles vão aprender com o tempo. Tem que aprender, né, cara? Porque senão... Mas dá um desconto aí, né, vocês dois. Vocês são treinados. A gente nunca teve treinamento. É, por isso que eu tô falando com você, às vezes vocês... Às vezes vocês entendem o que a gente fala, interpreta de má fé. Mas e esse negócio de vocês ficando de peito de aço aí, cara? Isso aí não é seriedade, cara. Ah, esse negócio de dar ré aí não é comigo também não, rapaz. É, mas... Tá dando ré no Kibe, Rosenberg. Matrão, eu tô meio confuso aqui. Ó, foi. Que que houve, cara? Quem que é o número um? Quem que é o número dois? O carequinha é qual? O carequinha aí, seu amigo, é número dois. Eu sou o 02. Tá, beleza. Desculpa aí que é dia, cara. Tá bom? Tamo de boa aí. Tranquilo. Relaxa. Passou. Que lindo! Que lindo! Uma caixa de bombom pra ele também. Parece que a gente tava no mesmo barco, né, Malandro? Só comer ele aí agora, 02. Aquilo dali foi só uma treta inicial. A gente tá no mesmo barco mesmo. Tá todo mundo trabalhando com o pesadão. Porque amigo aqui, não vou nem falar mais nada. Tá de boa. É. O problema é que falta vocês fazerem a diferença, né, velho? Aquilo que o patrão falou que a diferença a gente fizer. Ah, você tá falando que a gente não fez a diferença, não? Vocês acham que se tiver só vocês... Os polícia metendo bala no seu carro lá e eu cobrando você lá, rapaz. Não, 01, 01. Eles deram uma certa ajuda, velho. 01. Eles deram uma certa ajuda, velho. Pegamos assim. Começou mais ou menos, né? É, tá, tá. É o primeiro serviço pesado dos caras, né? É. Pô, aí a gente não vai chegar nunca, não? Calma. Você acha que o pesadão ia ter um aeroporto assim, no meio do centro da estrada? Não sei. O cara tem dinheiro aí. É longe. Porque esse aeroporto aqui é o aeroporto diferente. 02. O carregamento aí tá tudo tranquilo? Tá sim. Carga tá intacta. Pô, chefe. Eu quero um quadriciclo desse aí um dia, ó. Vou guardar esse carro, velho. Você também tá virando, ó. Tá quebrando a boneca. Parece criança, mas... Oh, mas da hora esse quadro esquerdo, esquerdo. Pega já, maluco. Tá ali no jeito. Caraca, tem avião. É, passa... Para na entrada aí se eu tiro o avião. Não, aqui eu preciso passar. Nossa, velho. Isso aqui passou? É do... Invadiram o aeroporto aqui, velho. O aeroporto foi... Tá sendo invadido, pô. Que isso, que isso, que isso. Caraca, velho. Porra, essa, maluca. Vai morrer. Cadê, porra? Os caras vieram. Aí, o rastreador tava na carga, hein? 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 Tem mais alguém, tem mais alguém. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Já era, já era. Já foi todo mundo, já foi todo mundo. Tira o carro da frente aí. Tira o carro da frente, zero dois. Caraca, velho. Vamos guardar essa carga logo. Pô, isso aí era o quê? Isso era a polícia ou era alguém querendo roubar o carregamento? Fazer um pente-filling nessa carga. Fazer um pente-filling nessa carga. Tá na carga. Vamos dar uma revisada na carga aqui, cara. Guarda lá dentro, guarda lá dentro. Esse helicóptero aqui é do pesadão, não é? Pé na cova, tira esse pente-filling daí. Caralho, mano. Vem, vem, vem. É só a gente zozear, colocar tudo nos helicópteros e sair voado daqui, já é? É motocicleta, rapaz. A gente carrega o cargo bob aqui, ó. Vou colocar ele na frente do galpão. É banda de motoqueiro, viu? Eita, eu bati o caminhão aqui, não tem nada a ver, não, né? Ah, o negócio é a carga. A carga tá tranquila aqui, a carga tá segura, porra. Olha aqui, olha aqui, eu achei, ó. Tava aqui embaixo. Aqui. É o cargo bob. Nossa, explode isso aí, cara. Esse aí que é o rastreador? É o rastreador, cara. Tira, tira, leva lá pro canto lá, leva lá pro meio do mato e explode aí. Eu vou levar pra cá e vou dar uma explodida nessa aqui. Pode crer. Ele já empurra mais aqui pro local que ele foi visto pela última vez. Qual foi desses 0-1 e 0-2 aí? Não, mas aí é tranquilo, cara. Vai explodir ele? Pô, peraí. Acabou o cargo bob posicionado. Caraca, cuidado aí, moleque. Pô, fica de guarda aí, atividade aí. Aí, olha aqui, velho. Esses malucos estavam querendo roubar a carga. Pô, foi sem chefe. Olha aqui os corpos aí, os malucos estavam querendo roubar as cargas, beleza. Provavelmente. Olha aí, velho, mas tá tudo... Nossa, isso aqui que era o carro blindado? Essa... Cara... Cara... A... A... O armamento dos caras... Eu achei que os caras iam vir em neve. Os caras vieram muito pesados. Não, mas tá de boa. Missões... Agora, a gente vai embora em nenhum carro desse daqui, né? Ô, louco. A gente vai transferir a carga aqui agora e a gente... Dá pra ir todo mundo no helicóptero. Mas tem mais gente aqui, cara. Pode crer, então. Vamos fazer isso o mais rápido possível. Aí, rapaziada. Cara, você liga. Tá tudo no jeito. A gente já resolveu tudo aqui. Já combinamos com o pesadão. Acho que a gente já pode sair fora, não é? Demorou. Bora. O que que a gente vai fazer? Vamos sair fora daqui, vai. Pé na cova. Tira o caminhão lá. Falou, mano. Vocês tem certeza que... Falou aí, seus loucos. Pera aí, ó. Faz o seguinte, ó. Como sobrou uma parte da carga dentro do caminhão, eu vou levantar voo com o helicóptero. 02, faz a ligação lá que eu falei pra você. Beleza. E eu vou levar o resto do baú inteiro. Você sabe pilotar isso aqui, cara? Eu sou o grupo da limpeza. É... É treinado, né, cara? Gente, vem aqui pro aeroporto urgente. Fazer a limpeza aqui do local. Tá cheio de corpo aqui, velho. Tá cheio de presunto. Calma aí, Pena Cova. Calma aí, calma aí. Caraca, velho. Olha o tamanho desse treco. Esse pesadão é forte mesmo, hein? Nossa, porra, maluco. Deixa eu falar com o Pena Cova. Peração do cara, velho. Pena Cova, Pena Cova. Pera. Pera. Não, Pena Cova. Pega ele de novo. Vai ter que alinhar ele na pista aqui. Ele vai bater no galpão. Vai dar mais uma ré aí. Dá mais uma rézinha. Aí, deu, 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 deu. Aí, aí, aí. Eu vou sair de perto, maluco. Ele tem que cair aí, ó. Tem um ré de dois. Falou, bicho. Zero, um, você vai nele sozinho e eu vou com esse helicóptero aqui fazendo o helicóptero. Faz a escolta, isso. Sai daí, rasga o bucho. O jato não tá a postos, né? Não, o jato não. Ele já tá em outra missão. Vou pôr uma buzina dentro da minha moto, ó. Caraca, moleque. Será que esses caras vão conseguir? Aí. Tira aí. Aí, qual foi? Deixa eu conversar contigo. Será que o pesadão vai liberar pelo menos uma nota pra gente, velho? Então, cara. É o seguinte. Eu não sei essa informação ainda. Caraca. Pode subir, pode subir. Engate. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Se liga, se liga, se liga. Tá pesado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pegou, pegou. Caraca. Caraca. Qual foi? Não tem essa informação. A informação que eu tive era que eu pensava que era pra usar vocês pra gente completar essa missão. A missão foi concluída. Com sucesso. Eu vou passar toda a informação direitinho, todos os detalhes da missão pro pesadão. E aí, em breve, a gente volta a entrar em contato com vocês. Beleza? Pode crer, pode crer. A gente pode ir embora num carro desse daqui, não é? Pode, pode. Falo. E essas armas? Pode ficar? É o quê? Pode ficar com a arma aqui? Pode. A arma é de vocês. Aí sim, mano. Falou 02. Fica na paz aí, mano. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Tô louco. O cara é mito no helicóptero mesmo. Não é? O cara manja. Ó, vou pegar esse outro carro aqui. Eu só tô... Não, vamos tudo nenhum aqui. Ele só liberou um, pô. Bota, maluco. Fasca a bucha já. Só tô esperando ele sair fora ali. Eu tô com medo de sair ali. Ele ganhou. Eu vou ver aqui agora. Carrão blindado, pá. Bora, Zero. Aí, bora, bora pegar esse carro. Vamos lá no gordinho, tá ligado? Vamos... Consertar ele, pá. Mas ele deu pra nós esse carro? Não, ele tá perdendo esse carro de novo. Mas sai de boa, rapaziada. Eu tenho certeza que o pesadão vai liberar uma nota pra gente aí. Vambora. Hoje a gente vai curtir a noite toda, pode crer? É isso aí, demorou. Balada, uuuh. To love again...